Olá pessoal, bem vindos, a gente voltou, hoje está disponível a atualização 7.50 beta 2 update do Playstation 4 Quem acompanha a gente lá no Twitter viu o nosso retweet, vamos ler aqui a notícia do PSX Hacks pessoal Aqueles que ingressaram aí na avaliação beta do software do sistema Playstation 4 da Sony e receberam seus convites de firmware beta para serem testadores do novo update Ou seja, nada mais nada menos do que cobaias pessoal do programa de pré-visualização e verificam várias revisões do PUP PS4 beta Agora podem examinar a última atualização do programa 7.50 firmware software de sistema do Playstation 4 Enquanto o firmware 7.02 original ainda é o atual software de sistema do PS4 O desenvolvedor de cena do Playstation 4, Rick Lick, compartilhou algumas capturas da tela do Twitter do firmware 7.50 beta Fazendo rondas no ciclo de teste Pessoal, aí na descrição está o download, quem quiser fazer a atualização já para firmware 7.50 Vale lembrar que trata-se de um firmware beta, galera Aqueles que não estão registrados aí no programa preview da Sony Não poderão instalar o beta PUP Pois exigem uma licença válida do PS4 para instalação Não atualize se você deseja usar backups de games do PS4 e aplicativos homebrews Quando chegar uma nova exploração do jailbreak do Playstation 4 O pessoal já está esperando há muito tempo isso, concordam? Deixem aí nos comentários E como default, DNBR confirmou Lembre-se, galera, de que você só pode fazer o downgrade para o original firmware lançado mais alto atual Independente para qual firmware você atualizou Aqui a gente tem algumas screenshots do novo software de sistema 7.50 beta 2.0 O download está na descrição, mas eu acredito que muita gente não conseguirá fazer a instalação Mesmo porque precisa estar registrado no programa beta preview da Sony Eu uma vez acabei registrando meu Xbox One, pessoal E eu recebia os firmwares, os updates em antecipado E uma vez eu tive um problema e não haveria, não tinha a possibilidade de fazer o download do sistema Pois só era possível fazer online e eu acabei ficando com o Xbox One parado até sair a oficial firmware Então vale lembrar, não sei se é muito válido, se vale a pena estar se registrando para ser cobaia dos caras Mesmo porque ninguém ganha nada com isso E quem ganha é somente a Sony, pessoal Deixe aí nos comentários o que vocês acharam, não deixem de compartilhar o vídeo Em breve a gente volta com mais informações O Custom SDK feito pelos desenvolvedores já está pronto Vários homebrews estarão para sair em breve, pessoal Será que novidades, novos games surgirão? Pessoal, a gente continua fazendo vários testes aí Com vários arquivos Eu recentemente testei aí Detroit Become Woman Eu até consegui fazer a instalação do disco e consegui fazer a cópia do arquivo PKG Mas infelizmente sem sucesso para gerar aí um fake PKG E está rodando na firmware 505 Mas a gente está de olho e continua aqui bem quietinho Dando uma olhada e trabalhando aí nos bastidores, beleza? Grande abraço, valeu, fui!